O que é que vens aqui fazer? Nadar. O que é que tu sabes nadar? Golfinhos, costas completas e costas. Fazer atividades. E atividades? Ir no enciflável, brincar e também vou brincar com a minha amiga que se chama Sonic. Andar aqui na piscina há quanto tempo? Já há quase três anos. Gosta? Adoro, então é um desporto, não é? Então a gente não tem muita opção aqui, a não ser praia ou então a piscina. Nós viemos participar num festival porque a Mariana tem aqui aulas normalmente à sábado de manhã e então, pronto, hoje ela queria vir aqui e divertir-se aqui um bocadinho com os insufláveis e assim. Nós estamos no nosso 25º Festival Aquático com o tema Arroios Sem Fronteiras que aborda um bocadinho as diferentes nacionalidades que existem na freguesia e também faz lembrar os Jogos Sem Fronteiras que há uns anos atrás nós assistíamos todas as noites que eram os Jogos Bastante Divertidos. O Jogos Sem Fronteiras é uma festa da piscina de Arroios, uma piscina que neste momento está completamente renovada. Tem cerca de mil pessoas que usufruem da piscina, da nossa freguesia e desde freguesias à volta do coração da nossa freguesia. Eu penso que é muito importante e vê-se aqui desde as crianças, os bebés, desde os idosos, desde os mais jovens, a seguir também aos adolescentes. Portanto, o Dama Freg é uma piscina para toda a gente e este festival é realmente sempre muito bonito.